Eita meu barro! Balançando o forró, balançando o forró! Assim tá no forró! Balançando o forró, balançando o forró! Fala em breve que quem quiser ceder do forró que se garante Ao lado do palco em 5 reais! Para a taxa! Por isso é da Serra Show! Balançando o forró! 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 Parabéns com o meu sampanel Cigarão, cê! Olha o sinal Cigarão, cê! Balançamos, por favor Balançamos, por favor Cigarão, cê! Olha o sinal Cigarão, cê! Balançamos, cê! A banda iaca Repa Casino Sass Bora balançar, bora balançar Galera do sítio de reação Esse garanço é o fim do forró Vai do meu sertão, vai do meu sertão Vai do meu sertão, vai do meu sertão Vai do meu sertão Bora balançar, bora balançar Vai do meu sertão Bora balançar, bora balançar E que chate gostoso lá no meu sertão Quando a banda toca, todo mundo no salão Brisa da Serra, show Acinta no forró, acinta no forró E que chate gostoso lá no meu sertão Quando a banda toca, todo mundo no salão Que chate gostoso lá no meu sertão Quando a banda toca, todo mundo no salão Que chate gostoso lá no meu sertão Quando a banda toca, todo mundo no salão Que chate gostoso lá no meu sertão Quando a banda toca, todo mundo no salão Bora, Peppa Son Epa Balançando o farró Vamos dele, ação, vai ao menos um Bora, Ana da Bela Fiore Show Balançando o farró, balançando o farró Capricha no farró Forró, cigarão, sim Balançando o farró Balançando o farró, balançando o farró Balançando o farró, balançando o farró Diretamente do brisa da serra Balanografi, balanografi Balançando o farró Mano da Bela Fiore, forró Cigara já vivo Junte, cara sim Vem cedendo o cigarro Já vem daqui ao lado do pal Olhem Olha o Cigara já vivo no farró Bora, para a Marena Bora, para a Marena Paragreça! Paragreça! Ananda da viola no farrão! Chegada, já vivo no farrão! Paragreça, lhes cutuca! Parabranco, Mestre Sanfonei! Paragreça! Paragreça! A Giga do farrão! Minha amiga Solange, da mentalidade sobre nas mães! Ei, ei, ei! O nome dela é Ana da Bela Fiore! Oh, os cigarros tudo misturados, hein! Brisa da Serra Show A Brisa do Forró Galera do Sítio Viajão A Gita do Forró Brisa da Serra Show Para Balançar o Forró Para Glência Para Glência Para Giane Dando a Lucinha Botando o Forró